Galera, dentre as várias perguntas geradas com esse trailer de anúncio do Mortal Kombat 1, eu tenho certeza que muitos aí devem estar se perguntando qual é aquele Sub-Zero que aparece junto com o Scorpion ali no trailer. É o Kwai Liang? É o Bi-Han? E quanto ao noob Saibot, cara? Esses são alguns pontos que nós vamos discutir aqui, trocar uma ideia no vídeo de hoje. E obviamente eu vou querer muito saber a opinião de vocês nos comentários aí depois. Saudações, Elisa, o Caio Nobre. Vamos lá para mais um videozinho de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso. Se você está curtindo a cobertura do jogo por aqui, você já sabe como é que é o esquema, né? Deixa o seu likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder a educação dos próximos vídeos, pessoal. Uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos, vocês conhecem o procedimento. Acessem o nosso site que é o meialua.net, onde estamos cobrindo o Mortal Kombat 1 por lá também. Temos notícias de games de modo geral, críticas de filmes, análise de jogos. É bem legal, cara. Está aqui embaixo no comentário fixado. E também confiram os nossos últimos vídeos aí, onde conversamos sobre a possibilidade da Milena ser rainha. E também sobre a vinda do modo aventura, né? De um conquest para o Mortal Kombat 1. Está tudo aqui embaixo no comentário fixado para vocês. Confiram lá que vale muito a pena, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Então vamos lá, meus amigos. É o seguinte, nesse trailer de anúncio fabuloso que está tocando aí mais uma vez para vocês, Nós tivemos ali o famigerado trecho, onde vemos Scorpion e Sub-Zero se encarando. E aí a feição dos dois fica mais serena, como eu comentei em vídeos anteriores aí. Eles dão aquela olhada lá para o Eclipse e tudo mais. Só que a pergunta que paira no ar aí, que eu tenho certeza que muitos estão ansiosos para poder saber. Aquele Sub-Zero que aparece ali é o Sub-Zero Bi-Han ou o Sub-Zero Kua-Liang? E aí, cara, tem alguns pontos que eu levantei aqui que nós precisamos discutir. A resposta, ela parece um tanto quanto óbvia, né? Pensando de maneira lógica, onde por ser o início de uma nova era, o Liu Kang ter feito tudo do zero ali, como o próprio Ed Boon falou, os personagens terão uma origem diferente, né? É fácil a gente pensar que este Sub-Zero, na verdade, é o Bi-Han, que é o irmão mais velho do Kua-Liang. E assim como o Liu Kang fez ali no plot da Milene e da Kitana, que nós viemos as duas juntas inicialmente sem nenhum tipo de conflito, embora a Milene dê aquela olhada atravessada pra Kitana ali, né? Ele pode ter moldado a história dos Lin Kueis ali, né? Do Kua-Liang, do Bi-Han e tudo mais. De forma que o Bi-Han, sendo o irmão mais velho, o Bi-Han esteja ali à frente do clã, mas nós também temos o Kua-Liang do seu lado, pra que eles possam juntos levar o clã pra um caminho melhor do que o último Grão-Mestre, como nós vimos nas histórias clássicas, né? Que o cara começou toda aquela iniciativa cibernética e tudo. E o Kua-Liang, né? Depois da morte do seu irmão e tudo, teve que remar pra caramba pra poder tomar o controle dos Lin Kueis pra si e levá-los pra um caminho correto. A gente acompanhou tudo isso aí na história que foi contada pra gente ali a partir do Mortal Kombat 9. Então eu acredito que pra muitos o Bi-Han é a aposta mais certa, principalmente por conta da cicatriz que esse Sub-Zero que nós vemos ali no trailer não tem. Que pode ser um outro forte indício ali de que esse Sub-Zero é o Bi-Han, mas se a gente bem se lembra aí, na história contada lá, na época do Mortal Kombat 9 e tudo mais, o Kua-Liang, ele não tem essa cicatriz também. Ele só aparece com essa cicatriz a partir do Mortal Kombat X, pois se vocês bem se lembram nas HQs desse jogo lá, né? Que é contada uma história mais profunda e tudo mais, que antecedem os eventos do jogo, lá mostra que foi o Kano que fez esse corte no rosto dele. Vocês se lembram? Pois é. Mas assim, existe a possibilidade desse Sub-Zero ali ser o Kua-Liang? Sim, a gente não pode descartar essa ideia totalmente, embora ela seja pouco provável, porque na história da linha temporal anterior, né? A gente vê lá que o Kua-Liang retoma o controle do clã, leva os seus guerreiros aí pra um caminho mais correto, e ele até mesmo ajuda no embate contra o Kotal Kahn lá no Mortal Kombat X, vocês se lembram? Quando os novatos estão enfrentando ele lá pra poder seguir caminho até o templo e impedir o Shinnok? Pois é, ele tem essa participação importante também. Então assim, pensando por esse lado, a gente pode imaginar que o Liu Kang tenha levado este feito, entre outros do Kua-Liang, em consideração, e colocado ele ali como líder dos Lin Kuei, visto que ele lutou bastante pra poder retomar o controle do clã pra si, levá-los aí pra um caminho correto, como eu acabei de falar, mas nessa possibilidade aí, eu imagino também que o Liu Kang poderia colocar o Bi-Han ao seu lado, pra que eles pudessem liderar o clã juntos, só que o Kua-Liang como cabeça da parada, sabe? No entanto, meus amigos, o ponto que mais me intriga, e eu tenho certeza que isso tá na cabeça de muita gente também, é, e o noob Saibot, cara? Sendo o Bi-Han ali, que aparece junto com o Scorpion, será que a gente vai ter novamente, nessa nova era do Liu Kang, o plot onde o Bi-Han acaba morrendo, e ele se torna um ninja sombrio mais uma vez? Nós temos aí fortes indícios de que o Quan Chi vai aparecer nesse novo Mortal Kombat. Então ele pode acabar fazendo, às vezes, mais uma vez, de pegar a alma do Bi-Han ali e transformar ele no noob Saibot. Eu vi até mesmo algumas pessoas na comunidade de Mortal Kombat comentando que outro personagem poderia assumir, digamos, o manto do noob Saibot aí nessa nova era, só que eu acho, cara, particularmente aqui, tá? Na minha humilde opinião, que isso ia ficar um tanto quanto zoado, porque, poxa, não tem como você pensar no noob Saibot sem pensar no Bi-Han e até mesmo essa treta que acaba rolando aí entre o Quai Liang e o Bi-Han noob Saibot, sabe? Que eu acho que eles poderiam também explorar de alguma maneira nessa nova era caso eles sigam por esse caminho mais uma vez, entendeu? A real, meus amigos, é que nós vamos ter que esperar aí mais um pouquinho pra gente poder ter as respostas que a gente tanto procura, principalmente relacionado aí a esse tema do vídeo de hoje sobre o Sub-Zero ali ser o Bi-Han, o Quai Liang e o que vai rolar com o noob, cara. Será que eles vão trazer o personagem apenas como um cameo fighter ali e não vai aparecer no roster principal? Consequentemente também não na história? Será que ao final disso tudo, sabe? No final da campanha ali, possa acontecer alguma coisa que eles deixam encatilhado a aparição do noob em um próximo jogo, numa sequência aí do Mortal Kombat 1? Com relação aos Sub-Zeros, né, pessoal, dando a minha opinião aqui, tá? Eu acredito fortemente que este ali seja de fato o Sub-Zero Bi-Han com a existência do Quai Liang também e os dois ali liderando o clã juntos pra um caminho melhor. Claro que em termos de personalidade, os dois têm diferenças como a gente pôde ver aí acompanhar na história clássica, na história do Mortal Kombat 9 ali em diante também, tudo. E eu acho que vai ser interessante eles explorarem o relacionamento dos irmãos ali à frente do clã e as escolhas dele também com relação aos próprios Shirai Ryu, né, com o Hanzo Hasashi ali na ponta do clã também, eu acredito. E agora, manos, eu quero muito saber a opinião de cada um de vocês aí acerca disso. Pra vocês, esse Sub-Zero ali é de fato o Bi-Han ou pra vocês pode ser o Quai Liang e o Bi-Han tá ali como o segundo na hierarquia dos Lin Kueis? Deixa aqui embaixo as suas opiniões, pessoal. Eu vou adorar ver e mais uma vez não se esqueçam de deixar o seu likezão aí, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Lembrando rapidamente, pessoal, antes que eu me esqueça aqui, né, teremos aí o PlayStation Showcase nesta quarta-feira e nós aqui no Meia Lua vamos fazer a cobertura do evento aí porque pode ser que aconteça ali a revelação de mais um trailer agora com o gameplay do Mortal Kombat 1 pra gente poder ver como é que tá os gráficos do jogo ali em game e ver também a utilização desses Cameo Fighters em ação pra gente poder tirar ainda mais essas dúvidas que a gente tá tendo aí acerca disso. Então fica ligado aqui no canal do Meia Lua, ativa o sininho aí com todas as notificações pra vocês não perderem nada. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todo mundo aí. Até mais e... Fuemos, meus amigos. Um beijão pra todo mundo aí. 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 Obrigado.